Oi gente, aqui é o Bruno, e eu tenho pra vocês as minhas leituras de dezembro. Apesar de eu ter livro, eu sento em pouquinhos livros esse ano, dezembro foi um mês super parado pra mim, porque toda hora eu pegava um livro, ah, vou começar a ler esse, 20 páginas, aí, ah, quero ler esse aqui! E aí acabou que eu comecei muita coisa, mas não terminei tantas assim. O primeiro livro que eu terminei em dezembro foi Filhos da Degradação, o primeiro livro da Ordem Vermelha, a série do Felipe Castilho. Esse livro foi lançado na Comic-Con, e a Comic-Con foi incrível, foi a primeira vez que eu fui, tem um vlog dela aqui no card pra vocês assistirem. Foi muito legal, eu gostei muito do livro do Felipe, fiquei muito orgulhosa. Eu fiz uma resenha dele aqui também, foi um dos últimos livros que eu li esse ano, eu acho que eu fechei muito bem o ano com essa leitura. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Como foi mês de Comic-Con, eu obviamente comprei quadrinhos, comprei mais quadrinhos do que eu deveria, e já li alguns em dezembro já. Eu li Relezas Urbanas, da Bianca Nazari, Rebeca Prado, Bárbara Moraes e da Inan Rocha, é muita gente pra lembrar, gente. São releituras de histórias de princesas, só que no nosso mundo, né, uma coisa contemporânea aqui, meio urbana. Eu não fiz uma resenha em vídeo aqui do canal, mas eu comentei lá no Goodreads o que eu achei. Eu vou deixar o link do meu perfil aqui embaixo, se você ainda não me segue por lá. Mas eu acho que o meu conto favorito foi o da Bárbara e do Tainan, eu achei a história muito da hora. Eu já conheci o traço do Tainan de outros trabalhos dele com o Felipe Caxi. Olha só, olha esse link entre livros, gente. Eu dei 3 estrelas e meia pra esse quadrinho. Um quadrinho que tava na minha lista da Comic-Con, ele deu uma leve amassada, que eu tô bem triste que ele amassou, foi Acrobata, da Ariane Halber, coloração da Chris Petter, que é uma maravilhosa, linda do mundo, muito chateada. É uma história super curta, tem tipo 29 páginas sobre essa menina aqui que é Acrobata. Só isso que eu falo. Mas é muito bonita, gente, é muito bonitinho. O traço eu achei muito bonitinho. Só pra vocês terem noção como que é lindo aqui por dentro. Olha a coisa mais linda. Eu dei 3 estrelas e meia pra ele também. Em seguida, provavelmente, uma das histórias mais legais que eu já li, de quadrinho, de qualquer coisa que eu li, é Space Punch. Esse aqui é do Bruno Moraes e do Fred Casar. Casar? Casar? Não sei. Mas primeiro que, tipo, tem duas capas aqui. Tem essa capa e tem essa capa. Aqui é com jacket, gente. Não é sempre que a gente tem isso. Obviamente eu peguei autógrafo, né? Porque essa é a história de uma menina que ela tem um joguinho favorito, um jogozinho tipo Atari, assim, bem 8-bit. Ela é apaixonada por esse jogo, ela joga muito bem. O melhor amigo dela também joga com ela, mas aí os anos passam, as coisas mudam e eles acabam se afastando. Só que ela continuou jogando até o dia que ela entra num campeonato desse joguinho. Não só o traço eu já acho lindo, como quando tá na coisa do jogo, tem o traçozinho de 8-bit. Olha que coisa mais fofa! Gente, as cores desse quadrinho são lindas. Mas eu me apaixonei, juro. Muito obrigada, Vitor, que me fez comprar esse quadrinho. Eu terminei de ler e fiquei, caraca, que história demais! Eu dei 4 estrelas pra esse quadrinho. Um livro que eu comecei em dezembro e eu ainda não acabei, mas é o único que eu tô conseguindo, tipo, lendo aqui, aos pouquinhos e tal, pegando o ritmo. Porque eu ainda não consegui voltar a um ritmo legal de leitura. É Uma Viagem Inesperada, que é o livro de contos, tanto uma da Mônica jovem. Tem o conto da Panda, Babi, da Karol Cristo e da Melina. Eu tô na terceira história agora, até agora a história fluiu muito bem. E, por enquanto, a história que eu mais gostei foi a da Mônica, que é a da Babi, que foi a primeira. Até porque talvez eu já conhecia a escrita da Babi, já me dava muito bem com ela. Mas eu achei a ideia do livro muito da hora. Eu tô adorando ver os personagens da Turma da Mônica de novo. Eu não cheguei a ler muito da Turma da Mônica jovem, então, pra mim, ainda é um pouco... Cara, eles são adolescentes, saca? Eles estão crescidos. Eu não posso nem falar que eles têm a minha idade, porque não, eles estão, tipo, 16, 17 anos. Caga, eu tô muito velha. Mas, enfim, eu tô gostando pra caramba e eu devo terminar nos próximos dias, eu espero. E, realmente, eu não li muito em dezembro, eu não tenho muito pra mostrar pra vocês, mas obrigado por acompanharem minhas leituras todos os meses desse ano. Já que vocês estão aqui, votem na enquete aqui em cima se vocês gostariam de ver os vídeos de leituras junto com os livros da TBR do próximo mês ou se vocês querem continuar vendo esse conteúdo separado. Obrigada por assistirem. Tem mais um vídeo aqui do lado que eu acho que vocês podem gostar também. Eu vejo vocês amanhã. Tchau!